Salve galera! Hoje vou estar trazendo para vocês um vídeo contando a minha experiência com o Zenfone Zoom S. Eu estou com ele já há uma semana e eu vou estar listando para vocês algumas coisas legais que eu encontrei no celular. A primeira dela é a biometria. Ela funciona muito bem. Vamos lá, só para destravar para vocês dar uma olhada. Está vendo? Destravou. Mais uma vez para a gente ver. Destravou. Funciona muito bem. E o legal dessa biometria é que você não precisa estar com o dedo exatamente nessa posição para ler. Se você tiver o celular desse jeito aqui, um exemplo. Vamos lá fazer um teste. Está vendo? Destravou. O leitor biométrico lê a sua digital independente da posição. Isso é bom porque às vezes você está com o celular deitado querendo gravar um vídeo, quer desbloquear a tela. Ele vai funcionar de qualquer maneira. Uma outra coisa que eu também gostei muito no celular é a bateria. Ele tem uma bateria de 5000 amperes. Ela dura dois dias. No meu caso, eu não uso o celular com muita frequência. Não fico assistindo vídeo o tempo todo. Eu só uso para ler e-mails, ler algumas notícias e dar uma olhada nas minhas redes sociais. No meu caso, ela chega até a durar um pouco mais de dois dias. Mas no seu caso, se você gosta de assistir muito vídeo e jogar, é bem provável que ela vai durar um dia e meio. E isso é muito bom porque você não precisa estar se preocupando o tempo todo com carregamento, ter que levar o carregador na sua bolsa ou ficar procurando uma tomada aí para dar uma carga extra de emergência. Então, isso aqui dá uma estabilidade, dá uma tranquilidade maior para quem usa celular. Outra coisa também que eu vou destacar é a tela. A tela tem 5,5 polegadas, AMOLED. Ela flui muito bem. Vocês vão dar uma olhada. Está vendo? Ela não engasga, não tem travamento nem nada, né? Então, para a sua direita, você tem a segunda página, a Home. Se você descer, você vai ter notificações e configurações de Bluetooth, redes sem fio, né? E aqui, se você puxar para cima, você vai ter acesso à gavetinha de apps, né? E se você puxar para a sua direita, você vai ter o feed de notícias do Google, né? As últimas notícias vão estar listadas aqui. Esse é um ponto bastante positivo. Eu gostei muito da tela. Ela não é muito grande e também não é muito pequena. Então, você vai conseguir ler as coisas, ver fotos, vídeos, de uma maneira bem legal. Uma outra coisa é aplicativos, né? Quando eu iniciei o aparelho, uma coisa que me surpreendeu é a quantidade de aplicativos que vêm instalados, né? É bem reduzido o número de aplicativos, né? Aqui temos uma pastinha com algumas redes sociais, né? Aqui tem aplicativos da ASUS, mas é aplicativos que você encontra em qualquer celular, como calculador, relógio, gravador de voz, essas coisas, né? E aqui nós temos a pastinha com os aplicativos do Google, né? YouTube, Gmail, Drive, Google Fotos. Então, isso é um ponto bastante positivo, porque tem celular aí que vem com três navegadores, três programas de e-mail, três programas de fotos, que é desnecessário. E o que acontece? Às vezes é tanto ícone na tela que às vezes fica até difícil você encontrar, né? Aqui não, aqui só tem duas telinhas. E é só isso que tem de aplicativo. É muito bom, porque não ocupa tanto espaço e você consegue encontrar as coisas bem fácil, né? Uma outra coisa é a personalização. Você também, sei lá, traz um item que você pode personalizar o seu celular. Todos os outros, outras marcas também tem, mas essa aqui é bem legal. Para você acessar é bem simples, basta você clicar e segurar, ele vai aparecer o gerenciador inicial. Para você fechar é só puxar para baixo, tá vendo? Clicou, segurou, vai aparecer. Aqui tem o primeiro item que é, você pode colocar algumas informações na sua home, do celular, né? Vou botar aqui, papel de parede, você pode estar escolhendo um papel de parede que já vim no celular ou você pode escolher uma foto que você tirou, né? Aqui embaixo é os últimos que você escolheu, né? Seleciona a foto, só clica aqui e aplicar que ela já vai aparecer na telinha. Aqui também tem temas da Zen White, né? Que é a interface da Asus, né? Tem alguns temas, né? Você pode baixar e instalar, vamos ver esse tema aqui, ó. Quando você baixa e instala, ele muda a interface da sua tela, né? Tá vendo? Configura os ícones também, vão ficar com a carinha do tema que você baixou, né? A única coisa que você tem que ficar atento, porque, vamos supor, esse tema aqui, ele custa 1 dólar e 99, né? Então, é um preço que você vai ter que pagar, né? Ou você pode aqui, também tem a opção de ver todos, né? E aqui também tem um menu com vários temas, né? Ilustração, cartum, pet, viagens, né? Vamos ver uma aqui que acho que tem, vamos ver se a gente acha um de graça aqui, né? Vamos lá, vamos ver esse aqui. Ó, esse aqui é de graça, tá vendo? Se você baixar ela e instalar seu celular vai ficar com essa cara, os ícones vão ficar desse tipo aqui, beleza? Isso aqui é bem legal. É uma forma de personalizar o seu celular, né? Uma outra coisa que também tem, é pra você deixar o celular pra sua cara, é esse edição inicial, você clica aqui, ele vai te dar algumas opções, aqui você tem um, pra deixar aumentado ou diminuir o tamanho do ícone, alinhar, efeito de rolagem, né? Que aqui é o efeito que você escolhe pra transição das páginas, vamos ver, esse aqui faz assim, esse aqui faz assim, entendeu? Aqui nós temos também, tamanho da fonte, cor da etiqueta e tem o tipo de fonte, né? Se você quer uma fonte maior, aqui ele tem vários tipos já pré-instalados, ó. Você pode escolher a fonte que você quiser. Ou aqui você se adaptar melhor, né? Bem legal esse personalização. Personalização. Uma outra coisa que eu encontrei no celular que eu gostei muito é a manutenção, né? Vamos ver aqui, eu vou abrir alguns aplicativos pra vocês, ó, abrir o Instagram, você vê que ele carrega rápido, né? Olha lá, Facebook. Olha lá, tá vendo? Bem rápido também, né? E vamos abrir aqui o Twitter. Beleza? Aqui tá o Twitter, né? E o que eu queria dizer é que o aparelho tem uma função que é de manutenção. O que que acontece? Quando você tá com os seus aplicativos abertos, eles vão consumindo memória, né? Às vezes é um arquivo que baixa ou qualquer coisa desse tipo, né? E aqui no celular tem uma opção que é bem legal, que ele tá aqui na segunda página, que é o gerenciador, gerenciador de celular, né? O que que é o gerenciador de celular? Ele faz um escaneamento do seu aparelho, né? Mostra o que você tá utilizando de RAM, tudo. E aqui tem a opção, ó, liberar memória, né? Você clica nele, ele vai escanear os aplicativos abertos, vai limpar a memória e, ó, ele limpou 75% da memória. E aí o celular vai sempre tá rodando na velocidade máxima, porque sempre tem essa opção de você fazer a manutenção da memória. Isso é legal porque você não precisa ter conhecimento técnico e ele acaba fazendo a manutenção. O seu celular sempre vai tá rodando no máximo, sempre com a memória disponível pra você tá rodando o tempo todo, né? Uma outra opção, que é bem legal também, é aqui, ó, quando você, vamos supor, você tá aqui na home, né? Você vem aqui pra ver o paginamento. Aqui tá os seus, os apps que estão abertos e tal. E aqui você tem a opção do foguete, um ícone que tem um foguete ilustrado, né? Pra que que serve isso, né? Você... vamos supor que você vai dormir, ou você vai deixar o celular de lado, ou vai fazer alguma coisa no seu trabalho. O que que acontece? Quando você vem na tela de páginas, se você clicar nele, ele vai fechar todos os apps abertos e ainda vai liberar e fazer a limpeza da memória. Então isso é bom que aí você deixa o seu aparelho 100%. No caso do primeiro item lá que eu falei pra vocês, que ele limpa a memória, vamos botar lá aqui, no gerenciador de celular, ele vai limpar a memória, mas ele não fecha os apps, né? Tá vendo aqui, ele tá escaneando, ó. Limpou a memória, mas se você voltar lá, o app ainda continua aberto. Mas nesse caso aqui do foguetinho, que é... ele acaba fechando todos os apps. Beleza? Agora nós vamos falar das câmeras. Uma coisa que eu gostei muito, a câmera, a câmera qualidade é boa, né? Tem o modo manual. O que eu queria destacar nesse aqui, no caso aqui, ó, se você clicar nesse ícone aqui, ele vai ter vários... Vários tipos de... É... Pra você fotografar, ó... Fotografar foto panorâmica, miniatura, né? É... Slow motion pra gravação, né? E o que eu gostaria de destacar aqui é o modo manual. O modo manual, ele traz alguns recursos que você vai encontrar em câmeras profissionais, né? Deixa eu mudar aqui o fundo pra ver se vocês conseguem ver. Aqui, no caso aqui, você vai ter o fotômetro. Tem aqui ISO, abertura, tempo de exposição. Aqui você consegue, é... Definir o balanço de branco, né? Quanto menor o número, mais azulada a imagem fica. Quanto maior, ela fica mais amarelada, né? Esses recursos você encontra em câmeras profissionais, né? Tem o ISO também. Aqui vai de 50 até 12.800, né? E também tem aqui um item de... Deixa eu tirar a caixinha. Profundidade de campo, né? Então, deixa eu colocar o ISO aqui que tá estourado aí. Agora sim, você vê que ele já melhorou, né? Aqui tem a profundidade de campo. Você vê que ele desfoca o fundo e deixa o primeiro plano focado. E aqui, desfoca o primeiro plano e deixa o plano de fundo desfocado. Esses aqui são recursos que você encontra em câmeras profissionais. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele também tem um nível que você encontra, inclusive, na câmeras da Canon também você encontra. Que quando você vai fazer a foto, se a foto ficar torta, também ficou verdinho, quer dizer que ela tá enquadrada certinha. Isso aqui é só um parâmetro pra você ter. Lógico que você tira a foto do jeito que você achar melhor. Isso aqui não é uma regra que tem que ser seguida, né? Então, as câmeras são muito boas, né? No módulo automático, né? Aqui você não tem as opções de configurações, mas aqui você tem o zoom. Que você clica aqui, ó. Ele aperta, você traz o zoom duas vezes, né? Cinco vezes. Você vê que ficou bem legal, né? Se você clicar mais uma vez, ele já te dá o zoom. Então, as câmeras são muito boas, né? Aqui tem duas câmeras e uma câmera na frente. Eu vou mostrar umas fotos pra vocês, pra vocês dar uma olhada do que, do resultado, né? Vamos lá. Virenciador de arquivos. Imagens. Câmeras. Tem 21 fotos. Vamos lá. Essa aqui é uma foto do céu. Aqui tava com ISO 500. Você vê que ficou bem nítida as nuvens, né? Formato de algodão. E tava um sol de rachar nesse dia, e a foto ficou boa. Nesse outro caso, ó. Estourou um pouco aqui, mas foi proposital. Eu queria deixar esse estouro pra dar uma outra visão pra foto, né? Ficou muito boa você ver o contorno certinho do gato, né? Essa aqui é uma foto do aflor. O interessante é que se você for tirar foto, você tem que tá vendo uma distância mínima, porque é a distância mínima que ele consegue afocar. Já aqui tava uns 20 centímetros, mais ou menos. Você vê que a foto ficou muito nítida. Você vê alguns detalhes, bem legal. E o fundo um pouco desfocado, né? Essa aqui também é uma outra foto. Se você perceber aqui, tá um pouco branco. Estourou. Porque o objetivo era... Opa, sai daqui, Google Lens. Um minutinho, vou voltar lá. Aqui, arquivo. Aqui, voltou. Então, o objetivo era tá mostrando a flor. Não importa os demais, né? Essa foto aqui, a flor é muito pequena, mas a câmera conseguiu pegar alguns detalhes, né? Da foto, da flor, né? Outra aqui, essa foto aqui, ó. É uma igreja que tá em construção. Tava muito sol, eram 11 horas. E eu consegui configurar a câmera pra deixar aí... Mostrar os detalhes da torre que tá em construção, né? Você vê que o madeiramento ficou... É uma foto bem legal também. E uma última foto é essa aqui. Essa foto um dia tava... Caiu um temporal, caiu um raio aqui. A gente ficou nas escuras, a luz de velas. Você vê que a gente... Que eu consegui tirar a foto, não granulou. Consegui pegar o detalhe da vela. Consegui ocultar o restante da vela. E essa foto ficou bem legal, né? Então, em matéria de câmeras, o celular é muito bom mesmo, né? E uma última coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês, Que é um recurso que o celular tem. É o Google Assistente, né? Pra acessar o Google Assistente, você precisa dizer OK Google, né? Olha lá, apareceu, né? Deixa eu limpar. Essa aqui é uma das formas, né? E a outra forma é você colocar o dedo sobre o botão Home e deixar ele em cima. Ele vai aparecer o Assistente do Google, né? Funciona muito bem, né? Vamos testar aqui que a gente vai... Olha lá, colocou o dedo aqui em cima. Só dizer o que você quer. Quer ver? Vamos lá fechar de novo. Então, depois que ele faz a pesquisa, ele vai trazer algumas imagens, né? E se você quiser se aprofundar na pesquisa, é só clicar aqui no botão pesquisa, que ele vai te dar fotos e vai dar mais informações da pesquisa no Google, né? Que vai trazer outras coisas, né? Vamos ver uma outra pesquisa. Fotos da Marina Rui Barbosa. Confira essas fotos. Então, nesse caso aqui, eu pedi fotos da Marina Rui Barbosa. Você vê que o que eu disse é uma frase já extensa. Fotos, Marina Rui Barbosa, né? Ele consegue identificar a informação e ele traz algumas fotos. Você pode pedir fotos do que você quiser. De cantor, de música, de aparelho que ele vai identificar. Agora, se por acaso você falar alguma coisa que não faz muito sentido para o Google, aí que vai acontecer isso. Quer ver? Você está de zoeira. Gostava de ajudar, mas não tenho bem a certeza. Então, quando você disser alguma coisa sobre... Alguma frase que não tem muito nexo ou não está levando a informação nenhuma, ele vai apresentar esse tipo de informação. Então, quando você for fazer uma pesquisa, você tem que sempre falar algo que seja relacionado que ele vai pegar legal. Uma outra coisa, uma última coisa que eu queria mostrar para vocês é o Google Lens, né? O Google Lens, através da câmera, ele identifica produtos e textos e faz uma pesquisa para você. Quer ver? Vamos pegar aqui o Google Lens, vou só clicar nesse pontinho aqui, esse ícone aqui, beleza? Ele vai abrir a tela e você vai ver uns pontinhos brilhando, né? Se ele não identificar o produto de imediato, quando ele identifica, ele fica uma bolinha no meio, identificando já, aí você clica na bolinha e ele vai trazer uma pesquisa do produto, né? Que você está tentando. Caso ele não conseguir, ele pede aqui, ele identificou, está vendo? Aqui, se você clicar aqui, ele já vai trazer Zenfone Zoom, aqui tem um outro Zenfone 3 Zoom, que é o nome anterior. Se você clicar aqui, ele vai te mostrar uma pesquisa do produto, está vendo aqui? Se você clicar aqui, ele mostra algumas informações, que aqui é patrocinador, né? Do Google. Se você clicar aqui, pesquisa do Google, está vendo? Ele vai trazer informações de avaliações, lojas, o primeiro que aparece aqui é promoções, no Carrefour, nas lojas americanas, né? E aqui vai trazendo informações, Zenfone Zoom, né? Magazine Luiza, tem vídeo também. Esse aqui é bem legal. Então, o Google Assistente serve para isso, e o Google Lens é uma ferramenta que está presente, que você pode estar usando, né? Bom, gente, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. O celular é muito bom, tela muito boa, capacidade de bateria boa também, memória RAM é o suficiente para você usar ele o tempo todo. Eu só não vou mostrar jogando no celular, porque jogos não é o meu forte, eu não curto jogos, mas se você pode testar que também vai rodar, que o processador é muito bom e a bateria dura bem, entendeu? Valeu, galera. Fica com Deus. Até a próxima. Não esquece de dar um like, de curtir, se inscreva. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.